Fala galera, já é de manhã, outro dia E já adiantei aqui pra não ficar perdendo muito tempo Lembra da cor que tava aqui? Pois é, já melhorou um bocado, né? Passei uma aguinha aqui, enxuguei Show de bola Tudo limpinho Vamos concluir Esse banco aqui, eu tô com vontade de retirar essa trava Porque ali em cima tá quebrada a trava Vou ter que retirar essa trava aí Infelizmente, é o jeito Aí agora, jogar o estepe Colocar o bichinho ali, a proteção Enfim, volto já com isso aqui pronto 10 da manhã, eu tô mais suado do que tampa de chaleira Tá aí vendo? Pois é galera, eu sei que eu mostrei, vou mostrar de novo Limpinho, limpinho, limpinho Olha só Tudo zeros Vou ver se eu faço o seguinte aqui Como eu não tenho mais a peça da bomba vácuo Como eu não tenho mais a bomba vácuo aqui Nem a peça, nem nada Vou ver como é que eu faço pra botar as luzes de cortana pra funcionar É essa lâmpada de teto Lateral da porta E a da mala Vamos ver se eu consigo Se eu conseguir, beleza Se eu não conseguir, aí depois eu vou estudar uma Uma maneira Fala galera Voltei de novo Nada de vídeo pra vocês Mas eu vou trazer os pormenores Tem um sensorzinho aqui Que ele é responsável pela informação ali do painel Da tampa aberta E esse carro, não sei se vocês viram aí em alguns vídeos Eu andando nele Que aparece aí Informação que a porta traseira tá aberta No caso a mala A mala tá aberta A mala tá aberta Sendo que a mala não tá aberta Tá fechada E geralmente é esse sensor aqui Certo? Retirei ele Vou fazer uma limpeza ainda nessa mala Que tá horrível Retirei ele Limpei Encaixei Resolveu o problema Galera Vem Muita coisa aqui Que eu tô resolvendo o problema Não tô gravando pra vocês Porque Se eu for gravar pra vocês Eu vou acabar perdendo Meu tempo Eu tenho que sair no carro já já E assim Não vai dar Entendeu? Tá quente pra caramba aqui Mas eu tô aparecendo E falando pra vocês Então A trava do carro Tava funcionando Três portas Né? Não é trava vácuo É elétrica E aí A princípio não funcionava Era nada Ele travava e destravava Imediatamente Né? Apertava pra travar Travava e destravava Porra Como é que pode? E tava doido Né? Resetei bateria Fiz a porra toda Não deu em nada O alarme louco Tudo louco no carro Enfim Consegui o alarme Só não consegui tirar O tui tui dele Que é chato pra caramba Esse negócio Tui 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 Tô andando no carro Ele começa a fazer Essas palhaçadas Eu odeio Mas eu vou Eu vou ver isso Prometo Consegui colocar As três portas Pra funcionar O alarme A trava Perdão Aí tudo bem Mas a minha Não tava funcionando Beleza E agora como é que faz? Fui mexer de novo Hoje de manhã Descobri que O que acontece é o seguinte É que a trava universal A trava universal Na puxada Ela puxa muito Né? Então entendendo Na hora de acionar Ela aciona demais A peça E a trava do carro É a vaca Ou seja A peça da porta Ela é curtinha Né? Então O acionamento dela É bem curtinho Assim Não sei se vocês estão entendendo O pinozinho Assim Sobe pouco E desce pouco E elétrica não Ela Então você tem que achar Um jeitinho ali Gente Olha Eu passei a manhã Todinha Procurando Um macetezinho De colocar E aí descobri Que Deu certo lá A regulagem Que eu coloquei E ela manda Nas outras portas Ou seja As quatro portas Estão funcionando O alarme Está funcionando Está travando Destravando O sensor Aqui da tampa Que estava Cruzando no painel Já foi resolvido Agora falta o sensor Da porta Do meu lado Sendo que a porta Do meu lado É a porta Do bendito Alarme Do bendito Da bendita trava Que está no esquema Então assim Por qualquer besteira Sai de regulagem Ali Então Eu não queria Estar mexendo Não Sabe Eu vou ver Depois aí Como é que eu faço Eu estou só avisando Para vocês Porque tem Troço Para fazer Nesse carro Eu pensei Que essa mala Aqui Eu imaginei Que essa Ixi Maria Eu estou Nem podendo tocar Na GoPro Que é microfone Em todo canto Nela Essa mala Aqui Eu pensei Que essa mala Ia ser Coisa besta Mas não é Não A limpeza Foi besta Tudo bem A gente fez A sepsia Aqui Limpou Tirou Uma porrada De areia De poeira De barro Sei lá O que porra Foi Está tudo Bonitinho Tudo bem Beleza A tranca Aqui Eu já resolvi Mas se parar Para pensar Tem muita coisa Os encaixes Aqui Eu vou colocar Sendo que Eu vou ter que limpar Aquilo ali Que ainda está podre Dei um banho Mas não está Do meu agrado Ali eu vou colocar Agora aqui em cima Vou limpar Aqui Sou complexado Com isso Aquela espuma Já está limpa O pneu Aqui também Já está de boa Sendo que Aqui tem muita Besteirinha Que toma o tempo Vou dar um exemplo Eu estou querendo Ligar as lâmpadas De cortana Do sistema Vaca Eu vou ter que procurar Aqui Não sei onde é que está Que é para ligar Esse bichinho aqui Certo Tem que procurar Isso Aí tem que vir aqui Destravar esse cinto Que está travado Tem que destravar ele Aquela peça ali Não está funcionando Eu tenho que dar um jeito Naquela peça ali Porque se eu encaixar Aquilo também Não vai mais Aí tem que fazer Os paranauê Enfim É uma mala que Aparentemente É fácil É só tirar Limpar e tal Mas não é não Tem muita coisinha Para resolver E tem que resolver Assim com ela aberta Então eu vou para a academia No carro Com ele assim mesmo E depois aqui Eu vou Fazer o restante Então eu vou Fala galera, Kamiká Sanara é uma música também Viemos aqui na casa de um familiar Agora vamos dar um bolinho ali e depois voltar pra casa Começou esse vídeo aqui falando pra vocês de coisas que eu fiz e não gravei pra vocês Certo? Galera, os vídeos passados aí, não sei se vocês perceberam, tive um problema com a cabeçada desse carro Tava fazendo assim, ó, não tava andando direito não E aí vamos lá, vamos adiantar o vídeo aqui Falar logo as broncas, quem tiver Audi A3 Estiver passando por isso, já vai anotando aí Gente, é o seguinte, o Audi A3 ele é um carro que Essa parte de combustão dele Centelha, né? Ele é um pouquinho chato com isso E geralmente vocês veem aí na internet Aqueles cabos de vela de silicone Não compra É barato, tal O carro vai funcionar, vai andar, mas não compra O preto eu comprei E eu comprei justamente por isso Barato Na época que eu comprei o cabo de vela O do Audi A3 2003 Preto Que eu tinha Tá no canal esse carro aí Tá nas playlists Um cabo de vela vermelho de silicone Coloquei o carro, funcionou Mas não saiu as cabeçadas O preto ele tinha Quando eu ligava o ar-condicionado Ele dava porra pra dar a cabeçada Não sei nem como é que tá a câmera aí pra vocês Se tá muito aqui em cima Eu vou achar um fomo ainda Sim, voltando ao assunto Tá com você aí Voltando ao assunto Cabo de vela, silicone Compre não, gente A não ser que vocês Estejam naquela velha Naquela velha malandragem de Tá Fechado Naquela velha malandragem de vender o carro Ele quer passar de todo jeito Mas se for pra uso Não compra O meu parou a cabeçada aqui Vamos lá Bobina Não compre outra bobina A bobina que dá certo nesse carro Se eu não tô enganado Que eu comprei pro preto Foi do Gol Se eu não tô enganado Gol ou Golf Dá certo aqui Mas não é a dele De preferência Denso Original denso É caro, é Mas é assim que funciona nesse áudio Outras bobinas funcionam Sim, gente Funciona Outros cabos de vela funcionam Também funcionam Vela de ignição funciona Também funciona Funcionam Tudo isso aí funciona Mas Não é algo assim que Vai extrair o rendimento do carro Pode ser que as cabeçadas ainda fiquem Pode ser que o carro fique um pouquinho mais fraco Vocês estão entendendo? É um quebra galho Na verdade Na verdade é um quebra galho É uma coisa assim que vocês vão botar no carro Pra rodar e tal Mas Ou pra passar pro carro pra frente Mas fica bom assim De bater nos peitos E falar Pô, meu carro tá forte Tá andando Não Fica não Então, vamos lá Vela de ignição São três eletrodos Por vela E o gap Se eu não me engano É de seis Ou é sete Se eu não tô enganado Corrijam aí Quem entende mais de carro De preferência O A3 Eita Carro baixo É ruim por isso Me corrijam aí Mas se eu não me engano É sete ou oito O gap Pra quem não sabe o que é gap É aquele contatozinho Da cabeça da vela Com a parte metálica Onde fica saindo a centeira ali Eita Nois Tá vendo aí Carro baixo Como é bom, gente Olha aí Uma delícia Carro baixo Bonita demais Mas Os cabos de vela de silicone É o seguinte Eles não têm A mesma O mesmo material Quantidade de material Certo Ele tem pouco pelinho Metálico Que conduz energia Pouco fio E aí A gente já sabe Se você pegar um cabo de vela Desse carro Original Aí Em sucata mesmo Usado E você for olhar Ele A qualidade É bem superior Certo Quantidade de material As velas Do mesmo jeito A bobina Também Não solta Tanta centelha Assim Sendo de outro carro Ou então Produto que não seja Original Pronto A dica tá aí Agora vamos O que eu fiz no carro O que eu fiz no carro Foi o seguinte Galerão Ele Ainda tá um pouquinho fraco Porque tem muita coisa Eu passei o olho aqui Tem muita coisa pra fazer Muita coisa ligada Errada Muito troço Deletado Sabe A cabeçada parou Parou mãe? Parou Até agora não deu nenhum não Tá bem macio Tá Segundo Segundo e terceiro desse carro Era horrível Ficava dando Os cabeção Eita Deixabou no coção Bem Abriu o capu E vi aqui Que as mangueiras Do antechama Já não tá Estão ligadas Mas não é mais Como original Já foi mexido Mangueira do Combustível Tá ressecada Isso é um perigo Que se furar O combustível Ali em cima Do cabeçote Quente Vai pegar fogo No carro É por isso É por isso que tem Tem muita gente aí Morrendo de acidente Carbonizado Por isso Negligência Dessas coisas aí Tem que rever Pode dar bobeira não É a vida de vocês Em risco Mangueira de combustível Não pode estar ressecada Se fugir Se fugir combustível Ali E bater Na tampa Do motor Quente O risco De incêndio É grande E aí Com o carro Andando Ixi Maria Meu Pai do céu E aí Com o carro Em movimento Vocês não vão perceber Vocês só vão perceber Quando tiver o fogo Já na proporção Que aí Ferrou Aí ferra Entenderam? Então A mangueira Já está ressecada Você está correndo risco Mas estou Mas já estou sabendo Que essa mangueira Eu vou ter que trocar ela Bem rapidinho É O que mais? A capa de bateria Não tem Mas isso aí Não vai influenciar Na mecânica não São coisas Que influenciam Na mecânica Sensor Aparentemente Estão todos De boa O MAF Estava sujo Está aquele O WD Mas não foi o certo Botar o WD Porque a MAF Não pode estar molhada Depois eu vou comprar Um limpa contato Vou tacar o limpa contato Na MAF A MAF Desse carro também É outra peça Que só funciona O original dele Se botar outra MAF Aqui não vai dar bom Vocês entenderam? Estou passando o bisu Para vocês ficarem ligeiros Aí Para depois não dizer Que o carro é bomba O carro é bom Mas só Ele Exige essas coisinhas Bem Tem um bocadinho De peça Aqui Que está com ligação Errada Que está Não é faltando Mas já foi mexido Entendeu? Não foi mexido Assim de forma Bacana Foi meio que Tipo É para vender É para trocar Foi mexendo Assim Sabe? Então tem várias coisas Que eu vou ter que Cutucar no carro Aí Esses dias aí Eu fiz Olhei as velas Tudo enferrujado Pronto Começou a brincadeira Cabo de vela De silicone Esse então Amigo Deixa eu namorar Com a criança Aí atrás Que tá foda Você tá na esquerda Fica todo mundo parado Por tua causa Os cabos de vela Primeiro cilindro Tá mais ou menos Encostando Dei um jeito Lá Consegui Encaixar ele Na cabeça da vela O do segundo cilindro Não está Encostando Não está batendo na vela Ou seja A centelha tá doida Não tá ligada Com a vela Aí é um tal problema Não funciona Direito Né? A bobina também O encaixe da bobina Tem duas velas Que não estão Direito a nós Olha só Não estão encostando Certo? Então assim Tudo isso São coisas Que eu Fui vendo E tentando Agilizar Né? E a cabeçada Desse carro Foi os cabos de vela O cabo de vela Do segundo cilindro Não estava Acoplando na vela Não estava pegando Na vela Ela tinha quebrado A cabeça de encaixe E não estava encaixando E aí pronto Aí o carro andava Ia centelha pra vela Não ia centelha pra vela Ia centelha pra vela Não ia centelha pra vela Aí ficava dando cabeçada Mas aí já sabendo Do que se trata Agora tá resolvido Então é isso galera Isso foi mais ou menos Alguns Alguns pormenores Que eu tive que passar Pra você do Aldo Vocês Do Aldo E acompanha aí Agora o buracão Do caramba Nunca Se ele nunca Veio aqui em Natal Em São Gonçalo Que aqui é São Gonçalo Dizem Ele caia ali Ele fica ali mesmo Ai meu pai amado Vamos nesse velho Nordestão Lembrando que esse carro Ele tá mais baixo Do que o preto Na frente Porque roda 17 O preto era 20 Ele tá mais baixo Esse é bobeira O sapecão É certo Esse carro Aqui tem uma vaga O meu medo Não é nada não É só Esse bichinho amarelo Eu não vou botar aí Ali galera Aquele bichinho amarelo Ali Tá vendo ali Pra você dar uma sapecada ali Não mãe Relaxa Tranquilo Não vou abrir a porta Mas cuidado aí O carro aí Pra não dar uma sapecada Então é isso galera Vou ficando por aqui Já já eu volto de novo Kamikaze na área E o Votril também Tá vendo aí Tá vendo aí